Amigos do programa do Pacheco, estamos com o morador da Coab, Salomão Filho, conhecido como Bené, vulgo Bené, conhecidíssimo aqui em Coratá. E aí, já limparam o poço da Coab? Nunca limparam e a gente não sabe mais nem o que fazer, porque conta, ainda agora mesmo chegou mais uma conta, certo? Todo mês não falta. E ainda nós, por sorte ainda que tem uma água cebosa aqui na Coab, tem bairro aqui em Coratá, que nem isso não tem e conta todo mês. Aí eu estive assistindo a difusora, ali a difusora, o gerente regional da Dacaema pedindo para o povo pagar suas contas aqui em parcelamento e tudo. E cadê a limpação dos poços que eles não fazem em bairro nenhum, que está tudo na maior cebozeira. A água está uma pudridão mais cebosa do mundo, nem para se escovar o dente não presta. Agora me diga o seguinte, Bené, eu soube que tem vez, tem vez, já aconteceu lá na Coab, na caixa d'água, tem vez que o elemento sobe e caga, minja lá em cima. Procede essas informações? É, até que o urubu, tem muito lá em cima o urubu, agora eu não sei comer no que, mas o urubu tem demais lá, cagando dentro daquela caixa, certo? E vai tudo, sabe para quem? Para as torneiras, para a pessoa não pode mais cozinhar. Quem tem condição de comprar água para beber, está bom. E quem não tem, vai pegar aí nos minadores aqui da fonte aqui do Rio, e quem não tem, bebe essa cebozeira que nós estamos bebendo aqui, aqui no bairro da Coab e outros bairros. Eu estou perguntando para você, não é urubu, eu estou perguntando para você, que eu tive informações, que tem gente subindo pelaquela escada e fazendo suas necessidades fisiológicas lá em cima. Procede, o cara cagado na caixa d'água. Não, esse aí, até que, esse ponto ainda não vi, mas, se está acontecendo, é bom que o gerente tome uma providência, bota uma pessoa para vigiar, porque já roubaram, já muitas vezes, os fios de cobre aí, nós já fiquemos sem água, certo? Já há dois, três dias sem água, porque roubam os fios de cobre, mas, se está acontecendo, é bom que ele bote também um vigia para tomar conta aí dos postos. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, Axel. Um forte abraço, viu? Que Deus te abençoe, tá bom? E não vamos esquentar muito, não, senão dá um infarto. É, exatamente.